A minha ligação com a Europa são a minha família. Os meus avós foram para Angola muito cedo, casaram e tiveram filhos. Os meus pais nasceram lá, eu e as minhas irmãs também nascemos lá. Em 1975, com a Revolução, tivemos que fugir e vir para Portugal. E esta é a nossa ligação com a Europa.